O conteúdo destas linhas, só de falar disto, já larguei duas gotinhas, em cascato de graça. O conteúdo destas linhas, só de falar disto, já larguei duas gotinhas, em cascato de graça. O conteúdo destas linhas, só de falar disto, já larguei duas gotinhas, em cascato de graça. O conteúdo destas linhas, só de falar disto, já larguei duas gotinhas, em cascato de graça. Você quer o quê? Tchau, tchau.